Um homem que diz dor, não dá, porque quem dá mesmo, não diz, um homem que diz vou, não dá, porque quando foi já, não quis, um homem que diz só, não é, porque quem é mesmo é, não dá, não sou, um homem que diz tô, não dá, porque ninguém tá quando quer, coitado do homem que cai, no canto de osanha traidor, coitado do homem que vai, atrás de mandinga de amor, vai, 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 vai Eu não sou ninguém de mim E começa a te esquecer A tristeza de um amor que passou Não é só você por poder Uma estrela aparecer Amanhã de um novo amor Amigo senhor Sarafá Xangô me mandou lhe dizer Se é canto de Ossanha Não vá que muito vai se arrepender Pernudir pro seu orixá O amor só é bom se doer Pernudir pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar, vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Chorar, vai, 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 vai Que eu não sou ninguém de mim E começa a te esquecer A tristeza de um amor que passou Não é só você por poder Uma estrela aparecer Amanhã de um novo amor Vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Vai, 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 vai Amém.